PASSA Peguei o contato de uma mina mal gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Simpa, tira foto, simpa, pega o zinho Quando eu fui ver, já tinha pegar o contatinho Mas eu fui pra casa dormir Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Vem sentando rebolando Rebol, 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 rebol Peguei o contato de uma mina mal gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarão Simpa, tira foto, simpa, pega o zinho Quando eu fui ver, já tinha pegar o contatinho Mas eu fui pra casa dormir Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela sentando a piroca Vem sentando, rebolando É bom, é bom, é bom, é bom Essa é a conexão capixaba